Essa é a entrada no mercado e são as partes que tem mais promoções. Esse é o hipertosano, ó, grandes ofertas. E depois do Natal, olha isso, é muita coisa, é muito pandoro, é muito panetone, olha os valores, gente. É muito barato. Essa é a entrada. Aqui sabão. Olha o tamanho do Twix com Rafa, 2,90, esse tamanho enorme. Olha, é muito bom esse chocolate. Kit Kat, 2,15. Vamos passar direto agora. Saímos do Natal e já estamos logo de Páscoa, esse houve enorme, 31,50, gente. Cestas. Olha, para os amantes de cerveja. Cerveja aqui é muito barato, o Rafa adora aquela Leff ali, 2,75. Aqui também nós temos um cantinho das promoções. 50% de desconto, 50% são coisas que tem promoções aqui na parte do hortifruti. Cerveja aqui é muito barato. Essa peça de peito de peru está saindo por 16,87, 5,70 kg. Peça de brie, a 5,90, 6,50, a manteiga, 15,90, esse pacotão. Queijos diversos, variáveis. Aqui é para ter uma ideia dos queijos, tipos, variedades e preços que temos aqui. Estamos aqui na parte do leite, o creme de leite, não temos noção. Ah, é, a gente falou errado, aqui a gente está vendo, o 4,10 na verdade. Isso. Mas, mesmo assim, ainda sai mais em ponta do que aquele lá que a gente pegou. O leite aí na faixa dos seus 60, 50, até 95 centavos, dependendo da marca. Essa é a parte dos absorventes, os valores. Esse linha, seta, é um dos mais famosos aqui. Ele é bom. Lencinho, aqui sempre tem que ter, até por conta do frio também, então são pacotes para depois, que é até mais caro. 60 centavos e vem uns 10. Fraldas para quem se interessa. Tem outras marcas também, a não ser Funkers. E aí 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 Estou usando um útil, mais dois, e no mês eu uso um. Bom, gente, está aqui muito barato, 95 centavos isso que eu mencione, porque geralmente é 89 centavos. E nos outros mercados, a gente tem 65, então a gente leva um monte daqui. E aí 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 O que é um corredor É um corredor Então, para vocês terem uma ideia, aqui o quilo está 1,18 Aqui é tudo meio quilo, as confecções São todas de meio quilo, aliás Então, assim, 59 centavos, praticamente todos, ó 59, 59, qualquer, qualquer um Lá embaixo você tem as confecções maiores De 5 quilos 5,90 Então Só para ter uma noção aí O que a gente tem de variedades De pastas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Trinite, R$0.99 Alguns R$0.45 Tipo 70% de cacau Ou R$0.75, R$0.90 Ou R$0.39 de filhos. Enfim, mas a maioria... Lindo. 99% com dente, 40%. Perugina. Uma parcela, uma parcela. E aqui, a variedade de balas é enorme, 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 porque o pessoal gosta muito de balas, muito, muito, muito. Caixinha Ferreira Rocher, vem... 3,99, 202. Ano 2,4. 8. Obrigada. 1,79. MNs, o pessoal é bom também. Muito fã. 2,99 é aquele queimar. Ai, hora ainda. Márcio, tá muito louco. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Obrigada. O que é isso aqui? 1 litro, 28,60. Isso, 700, 15,99. Black Label, 18,99. Grand Master. Red Label, 9,70. Aí são os cores. Grafas. Baile. Que a gente conhece. E aqui é bacana porque é separado por região. Então aqui a gente tem a birra teresca, que são birras... São cervejas alemãs. Tem uma ideia aí. A Paulaner, 1,10. E a Franciscaner, 90 centavos. Então assim, vale muito a pena. Outros tipos de Paulaner, Dunkel. Tem Paulaner Salvator. HB, 1,55. HB, 1,55. Hedinger, Erdinger, aliás. Então tem muito. Aí começa as birras belgas, as cervejas belgas. Blumenbeer, uma delícia. E é um preço muito bom. É difícil achar ela nesse preço. Leffe, maravilhosa. 1,60. Lá a gente geralmente paga naquele Interspark que nós fomos. 1,89, 1,90. Até 2. E aqui a variedade da Leffe também é bem maior. E aí começam as trapistas. Birras. E as italianas. Birras americanas. Inclusive... Inclusive... Brahma nós temos aqui. A 1,50. Do Havaí. E aqui a parte dos binhos. Um dos corredores. Sempre dividido por região. Pio Montese, Friulani, Vêneto, Delgarda, Veronesse, Trentino. E esses são em promoções. 1,50. 1,30. 1,50. Vinho branco, vinho tinto, vinho... Qualquer um, qualquer um, qualquer um. Outros vinhos. 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 Sardi. Citiliani. 4,70. 2,50. 3,40. Os preços são muito bons. Olha essa oferta. 1,30. Top, top, top. Isso já é um vinho caro. 7,70. 1,30. 1,30. Aqui a parte de carnes e frangos. Então, todo tipo de frango que tem aqui. Coxa sobre coxa. Asa. Confeitições grandes, pequenas, o frango inteiro. Preços muito bons com 20% de desconto. E aqui a parte bovina. Então, você tem um pê de 4,50. 7,90. Aqui os nomes são completamente diferentes do Brasil. Mas você acha, por exemplo, o Bip. Coutinho e Shell. São carnes boas, gostosas. Então, 10, 12,90. Você já tá pagando um preço aí um pouquinho. Elevado até. Mas, pra carnes boas. Porém, você vai comprar num açougue de cidade. É bem mais caro. É bem mais caro. Um, dois. Fate de saib skim. Música E aqui são as peças que geralmente são mais baratas, então por exemplo ali está saindo R$10,50, porém são peças grandes de 2,5kg, 3kg, lonza, que seria o lombo, está saindo R$5,20, as peças de 3,5kg, 4kg, então se economiza no preço, no quilo, mas tem que pegar bastante. Aqui são os degumes congelados R$1,45, eu sempre pego muito dessa marca, ó, brócolis, couve fiore, brócolis de outra marca R$1,50, aspargos R$3,90, R$1,40, o quilo, cartofi, R$3,30, outras marcas R$3,99, ó, R$1,41, o quilo. Azeitonas, espotões, e gravar um pouquinho para vocês dos frios, ó. Compensa muito, tá, os congelados aqui, eu sempre pego vegetais congelados, e aí eu faço a compra dos frescos no de pio. Então congelado eu sempre pego aqui, ó, sempre da marca que eu mostrei para vocês, que é mais barato e é muito bom. R$1,20, ó, espinafre 1kg, ó, muito bom. Ó, espinafre de outra marca 1kg, R$1,50. Bom, voltamos à compra, é, para vocês terem uma ideia, essa foi a nossa compra, enchemos 5 sacolas, enquanto, em comparação ao Interspar, nós, Eurospar, nós enchemos uma só com 50 euros, essa compra toda deu... R$211,00. R$211,00, então, assim, é uma compra muito boa, é, no sentido de... Você consegue comprar muito mais, não compramos só 4 vezes mais, compramos 5 sacolas, então 5 vezes mais do que a gente gastou com 50 euros. É um mercado muito, muito em conta. Sim, e lembrando que a gente compra, olha quantos de ovos... São 4 caixas de ovos... 4 caixas de ovos, 4,10 cada uma, carne a gente compra para o mês... De peças... Então, a gente comprou uma peça de frango, R$7,99, deu, porque o quilo estava R$4,90, é, uma suína... O quilo está R$2,50, o quilo estava R$5,00, então, saiu uns R$12,50... E essa é a peça de carne... Que saiu uns 30 euros, porque são 3 quilos... Mais, dá até, às vezes, mais do que um mês... Dá mais do que um mês... A gente comprou um peixe também, que a gente não costuma comprar... E os vegetais... Congelados. Congelados. Isso é a maioria das coisas. Então, o restante... Atum, compramos 4 caixas de atum, bastante. Ah, é verdade, cada uma vem 6, então, são coisas que dão mais caro um pouco, ó... Café, cegafé, do que no Brasil é muito caro, a gente pagou? R$4,90. R$4,90, então, a gente morre em casa e faz, porque compensa mais para a gente... E lembra o sabor do... Do café do Brasil. Mas, de restante, é mais ou menos... É mais ou menos isso. Lembrando que, por exemplo, o atum, no Eurospar, nós pagamos R$8,60 o quilo. O quilo, e lá... Lá é 6. E é com azeite, tá? É com azeite, não com óleo. Então, é assim, é uma compra muito... Rende muito nesse mercado perto dos anos. Então, como vocês podem conferir nas imagens de vários... De vários itens que a gente mostrou para vocês, que realmente o preço é diferente e vale bastante mais a pena. Muito bom. Se tiverem dúvidas, pode ir para a gente. Se vocês querem saber um preço específico de qualquer produto daqui ou algum outro, escrevam aqui embaixo. Nos digam que a gente envia para vocês. Bom, então, esse foi o vídeo do Hipertosano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos digam. Escrevam aqui embaixo o preço individual de cada produto para ter uma noção, para comparar. E é isso. É isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.